Música Governo seta o matam da mídia plataforma digital Secretário de Estado de Comunicação Social, expedito de Asimene, Sussu Medesir, Atosai Universidade Aberta Atuema Rotobele Aprende, Rússia Informação, Sirene B Pública e Ameu Comunicação Sira Plataforma online digital, terceiro, como se retém dificuldade E não no governo, na Sra. UAT, TVB e Conagatá Não no governo e a liderança, primeiro-ministro Cairá Lassanana Guzmão Foteves importância, macas, pa e a informação Tamba e tuta tem informação, leuce media, meios de comunicação social Maca, bele, garante, bele, amete e tende a democracia Pilar importante é a democracia e da Maca Comunicação Social e da MacMedia Também é que o governo iranê, não no governo Se na fato tem tal atenção, foa atenção Para ir ao desenvolvimento média, quer audiovisual E imprensa, numa plataforma online O expedito de as semanas acrescenta Dada a UNES, secretário Estado, comunicação social Serralo negociação com a Universidade Sira O de ajuda jornalista Sira Bela continua enriquecendo nisto tudo A minha capacidade, a minha tina deve na área com o serviço e a média E sira precisamos, a nossa, durante, né? A Bela Diancata Sira pratica a dita Sira a minha vocação, a universidade, a nossa jornalista E sira precisamos, a nossa teoria, a teoria balão E também não é, mas como o INTL e o Departamento de Comunicação Social E tal coisa, a negociação, o INSA Mas que tinha, tinha, nida bele, jornalista Nebe, o classificação, a minha serviço e a média Que era que, nebe, ia A também, a nossa, bele, retan, ansan Acreditação, ou, boludian, retan, carrega bolsa de estudo Baja, o INSA, não é, beletama e a universidade Não é, beletama e é Departamento de Comunicação Social E a prática seria, mas que é que precisamos, a teoria Ia, vai, ir a ser, beletama e a universidade E, beletama e a comunicação, Departamento de Comunicação Social Objetivo, o secretário de Estado de Comunicação Social Prevista, Cata, Cotinandi, Hunrua, Toro Nulo Cidadão Timor-Leste, Procento, Rito Nulo Acesso à informação, informado, no informação, qualidade Credível, educativo, no ir a liberdade de toma A expressão, o acesso à informação Usa a plataforma, meus, comunicação, Cira Anessa, notícia, Cira e o jornal imprimi Televisão, rádio, na plataforma online Rohim Adia, Lamberto da Silva, ZMN